Olá pessoal, sou a Ana Ferranti e sejam todos bem-vindos. Hoje vamos continuar a nossa pintura de Natal. Já quase finalizamos a rena, agora estou na roupa do Papai Noel. Já comecei aqui pelas calças dele, ó. Vamos lá. Eu preenchi a calça com vermelho escarlate e ainda estou preenchendo, olha, com vermelho escarlate. Certo? E vou sombrear com vinho. Eu vou ampliar a imagem para vocês. Acho que está bom assim, né? Ó, então preenchi. Vou pegar vinho, olha, no cantinho do meu pincel, vou tirar aquele montinho que fica no cantinho do pincel, ó, bati na minha bandejinha e vou dar uma leve sombreada aqui embaixo do casaco dele. Olha, sombreei, estou descendo aqui na perna dele. que tá mais normal vidas. Há aqui placer. Então, vamos lá. E aí? Aqui perto da, embaixo da barra da calça dele, olha, bem pouquinha. Aqui eu coloquei um pouquinho mais e coloquei uma sombra meia diagonal, olha, eu cobri mais essa parte, certo? Vou lavar o pincel, vou pegar a cor, vermelho vivo, com a pintura ainda molhada, pode ser com a pintura seca também, olha, vermelho vivo, eu vou iluminar essa parte aqui. Vou passar um pouquinho só de vinho aqui, olha, mas é bem pouquinho. Pronto, essa parte está pronta. Aqui no casaco dele, eu pintei esses dois cantinhos, que é a parte do casaco dele, então eu tenho a manga e essa outra parte aqui. Vamos lá preencher a manga do casaco, olha. Aqui, vermelho, escarlate, pode ser o vermelho fogo, pode ser o vermelho natal, pode ser o vermelho tomate, não tem problema. O vermelho que vocês quiserem. Só use a luz com o vermelho vivo. Esse risco vai estar disponível na minha página, certo? Olha, feito isso, eu vou pegar o vinho. Aqui, olha, tem uma divisão do braço dele, olha. Então, eu vou colocar sombra aqui atrás. Embaixo aqui da barba dele. E já vem, olha, esfumando. Vou colocar um pouquinho de sombra aqui nessa lateral. E um pouquinho aqui perto do punho da manga dele, olha. Tem o punho da manga, que é de pompom. Bem pouquinho, só o pincel sujo. Vou lavar o pincel. Vermelho vivo. Vou iluminar esta parte. Bem aqui no meio, olha. Certo? Essa parte aqui eu vou preencher novamente, olha, com vermelho escarlate. Preenchido essa parte do casaco com vermelho escarlate, eu vou sombrear com vinho. Lá no cantinho do pincel, aqui tem um botão e tem uma divisão. Olha, eu vou continuar com essa divisão aqui, olha. Olha, eu vou colocar sombra deste lado e vou puxar para cá, olha. Deste lado e estou puxando, olha. Aqui vai ficar mais claro. Embaixo aqui do cinto, também posso colocar e da fivela. Olha. Olha. Vou colocar aqui, olha, nesses cantinhos. Embaixo aqui da pata da rena, olha. Embaixo do cinto. E vem, olha, sombreando. Quem não tiver a cor vinho, pode sombrear também com terra queimada. Bem pouquinho de terra queimada. Também fica bonito. Olha, sombreei aqui. Vou lavar o pincel. Vou pegar a cor vermelho vivo. Vou iluminar aqui um pouquinho, olha. Este lado. Abrindo um pouco essa cor. E vou iluminar esta área. Sem pegar ali na sombra, olha. Eu iluminei sem encostar na sombra. E aqui, olha, eu vou deixar um pouquinho mais claro. Desse lado escuro e desse lado aqui mais claro. Certo? Certo? Vamos lá na toca do papai noel. A toca dele também é bem simples. Olha, eu vou preencher toda essa área aqui com vermelho escarlate. Pronto. Preenchi toda a área do chapéu dele com vermelho escarlate. Lembrando que quando for pintar com vermelho, azul, preto, essas cores bem fortes, procure, olha, ver. Antes de sombrear ou iluminar, que sempre vai ficar uma trama do tecido ali, olha, querendo aparecer. Então, volta ali com o pincel, como eu estou fazendo, para um melhor preenchimento. Feito isso, eu vou pegar o vinho, vinho, no cantinho do pincel. Eu vou começar a sombrear, olha, aqui atrás um pouquinho, olha. Um pouquinho a tinta. Aqui eu tenho uma sombra, olha. Ele é um pouquinho mais escuro. Bem aqui embaixo. Aqui eu vou fazer uma sombra também. E aqui um pouquinho na pontinha, olha, perto do pompom. Novamente, olha, eu tenho sombra. Só um pouquinho aqui. E ela termina em nada, olha. Vou esfumar a tinta aqui. Aqui tem uma curva, eu vou descer aqui, olha, a minha sombra. Eu tenho outra curva, então a minha sombra é aqui, olha, neste cantinho. Aqui eu posso colocar um pouquinho. Pronto. Vou lavar o pincel. E vou pegar a cor vermelho vivo. Vermelho vivo. Eu vou iluminar esta parte aqui, olha, mais gordinha da toca dele, olha. Essa, opa. Essa outra parte aqui, olha, do lado da sombra. Novamente, olha, essa parte aqui, olha, do lado da sombra. Essa parte aqui, olha, um pouquinho mais de luz. Aqui eu tenho uma luz, olha, mais acentuada. E vou descer aqui para o perto do pompom, olha. Venho ajeitando a sombra, olha. Olha. Essa parte da roupa já está quase pronta. Agora, para preencher o cinto, eu vou pegar a cor preto. E vou preencher todo o cinto dele, olha. 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 Eu dei uma pausa aqui para me trocar a tinta, olha. Vou pegar uma outra que está menos diluída. E vou preencher, olha, toda essa parte do cinto. Eu dei uma pausa aqui para a tinta, olha. Eu dei um. Você esquece de se inscrever. Você esquece de se inscrever. Eu dei um. Eu dei um. Eu descer replication. Então, você pode se inscrever pra vocêinteresse raison... Eu dei um. Aqui embaixo do bracinho da rena. Vou trocar de pincel, pegar o menor e vou também preencher aqui dentro, dentro do cinto. Pronto. Pronto. Vou pegar uma pontinha de branco, bem pouquinho branco, vou tirar o excesso do pincel na bandeja e vem, olha, dando uma leve iluminada aqui, ó. Bem pouquinho, ó. Vou enxugar melhor o meu pincel. Pronto. Aproveitei e preenchi, olha, com ocre ouro, igual o corpo da rena. Essa outra pata dela aqui, olha, vou pegar um pouquinho de fiena, vou marcar uma sombra aqui embaixo, bem aqui embaixo, ó. Pronto. E outra sombra aqui. Pronto. Agora eu vou pegar uma pontinha de caramelo, vou marcar a sombra aqui embaixo, olha, bem embaixo aqui da boquinha dela. Pronto. Pronto. Já vem, olha, dando uma esfumada na tinta. Aqui embaixo, no bracinho dela. Vou colocar um pouquinho aqui, olha Bem pouquinho Pronto, vou pegar uma pontinha de marrom No mesmo pincel, olha Vou sombrear aqui embaixo Um pouquinho aqui, olha, deste lado E bem aqui embaixo, perto da mão do Papai Noel Agora com o sépia Eu só vou dar um reforço nessa sombra Com o sépia, pode ser com o rústico Olha, pouquinho a tinta Eu venho, olha, estou marcando aqui deste lado, olha a sombra Um pouquinho mais deste lado Agora sim, vou marcar aqui embaixo, olha, da boquinha dela Vou descer aqui um pouquinho no braço deste lado E um pouquinho aqui, olha Olha, só o pincel sujo Vou pegar agora branco e vou iluminar o braço dela, olha Bem aqui no meio Aproveito Vou tirar o excesso de tinta do pincel, olha E vou dar uma esfumada aqui nas laterais Pronto A pata dela Eu preenchi com marrom Marrom Vou pegar uma pontinha de preto, olha, bem pouquinho Eu vou sombrear aqui E aqui E desço aqui embaixo E já venho, olha, esfumando a cor Lavo o meu pincel Vou secar bem Branco Um pouquinho branco Eu vou iluminar esta região aqui Certo Esse Papai Noel tem bastante detalhes Olha, aqui no sapatinho dele Eu vou Preencher Com rústico Rústico é esta tonalidade aqui, olha É um marrom escuro também Vou preencher o sapatinho Pronto Já preenchi com rústico A botinha do Papai Noel O sapato dele Vou pegar preto Lá no cantinho do meu pincel, olha E vou começar a sombrear Aqui ele tem uma divisão, olha Do outro pezinho E aqui já é a sola dele, olha Já vou passar preto aqui na sola Em cima do rústico Vem, olha Dou uma leve esfumada Em cima do rústico Novamente, olha Preto lá em cima Para fazer a sombra Vou descer aqui, olha Na lateral Venho esfumando a cor Por em cima do rústico Aqui eu tenho a sola Essa parte aqui todinha é da sola, olha Dividi com preto E vou, olha Passar um pouquinho de preto também Vem Vem ajeitando a cor, olha Bem Arruma bem aqui os cantinhos Dar uma esfumada Pronto Vou lavar o pincel agora E fazer as divisões Pronto Secar bem o pincel Vou pegar branco Pode ser o palha Pode ser o marfim A cor que vocês acharem melhor Eu vou usar o branco Que já está na minha mesa Aqui ele tem uma bota E aqui esse pé está mais para frente Então, olha Com o branco no pincel Eu venho Eu vou dar uma dividida nela Vou tirar o excesso de tinta do pincel E já venho, olha Dando uma clareada Aqui na ponta da bota dele E já venho puxando, olha Eu dissolvi aquela tinta que ficou Ali Novamente Branco no pincel Olha Só o pincel sujo Eu vou dar uma leve iluminada aqui, olha No pezinho dele que está lá atrás Novamente branco no pincel Eu vou dar uma iluminada aqui E aqui no solado dele Vou limpar bem o pincel agora Vou pegar branco novamente Tirar o excesso, olha Dar umas batidinhas lá na sua bandeja E vou trabalhar essa cor aqui Pronto Agora com o pincel filete e o branco Eu vou fazer os detalhes 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 Pronto, essa parte aqui está feita. Olha, o saco do Papai Noel eu estou preenchendo com verde pântano, porque o barrado desse pano aqui, ele vai ser nessa tonalidade de verde, cheio de Papai Noelzinho vermelho, tá? Então, eu estou acompanhando mais ou menos as cores que a cliente me mostrou. Então, eu estou preenchendo aqui, olha, com verde pântano. Pronto, preenchido com verde pântano, eu vou pegar uma pontinha, olha, de preto no mesmo pincel e vou marcar algumas áreas que eu quero um pouco mais escuras. Por exemplo, a boca aqui do saco, olha, que é essa parte aqui de dentro. Aqui deste lado. Deste lado. Aqui embaixo da mão dele, olha. E aqui um pouquinho. Aqui embaixo também. Pronto, vou lavar o pincel. Agora, eu vou pegar a tinta branca. Olha, eu vou pegar branco no meu pincel, vou tirar o excesso lá na minha bandeja. Tirei o excesso, olha. E vou marcar aqui, olha. Uma luz. Tirei o excesso lá na minha bandeja. 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 E aí Aqui é só me acompanhando, olha, estou marcando as áreas que eu quero mais claras Aqui, olha, na boca do saco Eu venho marcando, olha, tinta no cantinho do pincel Marquei, estou puxando para baixo, olha, lá em direção à mão dele Aqui também Aqui para não ficar estivão aqui, olha, eu só passo meu pincel sujo Deste lado aqui, olha, eu vou colocar um pouquinho de luz aqui Bem pouquinho, olha E vou arrumar aqui que eu bati o pincel Quando ele secar, eu posso voltar aqui com uma luz seca, olha Quando a pintura estiver seca, só estou marcando aqui Algumas áreas para vocês verem como fica Certo? Posso colocar mais um pouquinho de luz aqui E nessa região aqui Aqui também Certo? Gente, é isso e até o próximo vídeo, tá? E assim vai ficando a nossa pintura Deixa seu joinha Se vocês estão gostando aí dos meus vídeos Deixa o seu joinha Se inscreva no meu canal Que sempre vou estar colocando novidades para vocês Gente, até o próximo vídeo, tá? Em breve Tchau